Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Assassin's Creed Odyssey. Ainda estamos aqui em uma festinha do Pericles. E galera, eu falei lá com a Cebiades no offline, no intervalo entre o vídeo e o outro. E ele me pediu que eu entregasse para ele um óleo, que ele tinha informação para a gente. Então vamos pegar esse óleo, cara. Eu estava até com medo do que ele está ali, do que ele poderia fazer ou falar. Então achei melhor não fazer isso gravando aqui com vocês. Mas vamos lá. Aqui está o óleo. O que é que tem mais por aqui? Acho que só isso. Vamos lá falar com ele. Ver que informações ele tem aqui para a gente. Não consegue ficar longe, não é? Ai, ai, ai. Você escolhe? Aqui está. Eu trouxe presentes. Estamos salvos! Hoje, as mulheres choraram pelos filhos. E os homens protegeram o muro. Esqueceremos tudo isso. Vamos nos divertir! O que você me diz? Você quer participar? Mas nem morto. Só vim por informações. Agora é sua hora de ajudar. Ali, estou procurando alguém. Só seriedade até a última hora. Gosto disso. Foco. Procuro uma mulher que fugiu de Esparta há muito, muito tempo. Fugiu de Esparta? Ninguém foge de Esparta. Mas suponhamos que fugiu. Se for estúpida, está morta. Se for inteligente, faria o que Aspasia fez. Buscaria independência. As mulheres mais inteligentes e hábeis que já conheci estão em Coríntia. Teve estar falando das Eteras. Não está falando sério. Vê isso aqui. As e Tairé? Soube que elas têm alguma importância em Corinto. Mas achei que fosse como em outras cidades. Ah, não? Essas são diferentes de todas as outras. Uma força. E as únicas lá com qualquer inteligência. Ali! Volta aqui pra dentro! Uh, a celebração prossegue. Quando chegar em Corinto, ache Antosa. Ninguém entra ou sai da cidade sem que ela saiba. Até o próximo encontro, guerreiro. Meu... Eu espero que esse seja o último encontro, meu querido. Ok. Óleo e amor o nome da missão. Chegamos ao nível 20. Vamos falar aqui. 2% de chance de crítico. Aqui está o Sócrates. Não deve ser tão importante. Se estão discutindo há tanto tempo e não chegaram a um acordo, larga de mão. Discutíamos a natureza dos governantes. Há lugar melhor para isso do que este? Farei a você a mesma pergunta que fiz a Trasímaco. Concorda? O artigo governar é uma arte? É uma arte, como toda atividade nobre. Isso não está aberto à discussão. Mas, a medicina se dedica a beneficiar o paciente e não o doutor. A carpintaria beneficia a construção, não o construtor. Então, a arte de governar não deveria beneficiar os governados em vez do governante? Com certeza. Que coisa absurda! Os governantes são injustos. Isso é uma perda de tempo. Essa discussão entre vocês não leva a nada. Talvez. Como você define arte? Eu não vou me envolver nisso. Muito bem. Responda isso. Uma artista não dá forma e simetria ao seu assunto? Bom, sim. Leis e justiça fazem o mesmo com as pessoas, não fazem? E existe algum meio melhor para comunicar a história de um povo do que expondo suas tradições e leis? Se sim, então governar e até a justiça devem ser arte, como Trasímaco diz. Se você diz... Aspasia. Quem é essa aí? Aspasia. É mesmo uma mente brilhante. Ainda que ele exagere um pouco. Ele não é sempre assim, ou é? Ah, Phoebe. Pericle já se retirou para a varanda, então? A habilidade dele de se emburrar e sumir é sem igual. Posso buscar ele e Alexios pode ajudar. Todos escutam quando ele fala. Então pode ser. Corra lá. Alexios estará logo atrás de você. Agora, permita-me me apresentar. Meu nome é Aspasia. Despendi um grande esforço para encobrir o que fez Emegares. Eu não fiz isso. Você tem me vigiado. Seus espiões têm me vigiado. Eu sabia que vocês não mereciam confiança. Fazemos o necessário para sobreviver e não há vergonha nisso. Assim você chegou aqui. Assim cheguei aqui. As roupas... Elas serviram bem, imagino. Podem ser até as melhores roupas que já vesti, mas me sinto meio desconfortável, para ser sincero. Você nunca se acostuma com elas. Parece que temos a atenção da sala inteira sem que um só olho esteja fixo em nós. Se quer conversar, que seja agora e que seja discretamente. Procurando a mãe. Estou à procura de uma mulher chamada Miriam, minha mãe. Acho que ela pode estar em perigo e minha busca me trouxe até aqui. Que pista já tem sobre o paradeiro dela? Um doutor chamado Hipócrates pode tê-la visto em Arcos. É um bom homem. Se achar uma mulher chamada Agathe, diga que Aspazia mandou seus cumprimentos. O que mais? Alcibiades me deu o nome de uma mulher em Corinto. Eu imagino. Uma querida amiga, Antousa, é a única que conheço que desfruta da vida em Corinto por meios legítimos. Em maioria legítimos, ao menos. É tudo o que tem. Há mais uma opção. Em épocas passadas, se algo precisava ser feito ou alguém achado, eu contatava uma amiga. Uma almirante, digamos. Qual o nome dela? O nome dela é Xenia. Quando a vi por último, estava em Céus. Mais uma advertência. Quando for até ela, tome cuidado. A vida no mar transforma pessoas em monstros. Obrigado, Aspazia. Opa, no mar acho que ela pode se tornar aí uma tripulante depois, né? Quem sabe? Agora faça um favor, diga Pericles, para descer e cumprimentar os convidados. Ok. Vamos lá com Pericles. Está ali para cima. O que eu faço para subir lá? Vamos ver se é por aqui. Tem uma escada. Não. Tem a Phoebe aqui? Bora, Phoebe. Onde é que ele está? Eu vou subir por aqui. Não pode. Não posso escalar. Tem um lugarzinho bem escurinho. Cara, onde é que está essa porta? Aqui. Vamos lá. Falar com Pericles e fazer ele descer, talvez. Talvez. Alexios. Eu não chamei você. Não importa como tenha se vestido para a festa. Phoebe não devia te deixar entrar. Aspasia me enviou. Não culpe Phoebe. Não se esconda dos seus convidados. Aspasia. Aspasia me disse para vir te encontrar. Ela quer que você desça até a festa. Ela me diz para interagir mais com os convidados. Mas não combino com festas. Você também é convidado. Se vier com a Heródoto e comigo, isso já deve agradar ela. Não acha? Você realmente não quer ir lá embaixo, não é? Quando se passa os dias discursando para multidões, você começa a buscar momentos de silêncio. Silêncio até eu dizer algo, ao menos. Ah! Tem uma coisa para contar. Queria que Fides escapasse. Porque fez seu amigo ser exilado. Porque pediu para Metiocos para ir a um lugar perigoso. Ah, vamos logo nessa aqui. Sua vida está em perigo. Sim, sim. Heródoto estava dizendo. O culto não me preocupa. Minha vida é ameaçada por pessoas muito piores todos os dias. Eu me preocupo é com Atenas. Com o futuro dela. Você devia levar essa ameaça a sério. Eu também me preocuparia com Atenas. Começa aqui. Os espartanos não são seu maior problema, Pericles. O culto está vindo. E estão trazendo a arma mais forte deles. Escute ele, Pericles. Os espartanos são concretos. A ameaça do culto é ambígua. Eu sou parente de uma integrante do culto. E acredito nela, se ela diz que estão vindo atrás de você. Parece algo a se considerar. Deixarei meus homens avisados em todo caso. Aspasia me enviou para ver por que está demorando. Diga, Aspasia, que eu já vou. Suponho que é aqui que nossa conversa acaba. Obrigado de novo por me ajudar. Espero que meus convidados te ajudem em sua busca. O tempo dirá. Belezinha. Deixe o simpósio. Dá para descer por aqui? Creio que não. Tem que descer. Vamos lá. Para a gente ir atrás das pistas da mãe do nosso herói aqui, o Alexus. Vamos lá com a Phoebe. Gostaria de ficar. Estou pronto para ir. Já recebi a hospitalidade ateniense para o resto da vida. Você se acostuma. É legal. O que vai fazer agora? Estou indo para Céus. Para a... Argólida para Coríntia. Começar por Céus. Tem uma mulher na ilha de Céus que eu preciso conhecer. Acho que vou lá primeiro. Ouvi dizer que tem uns piratas lá. Vou tomar bastante cuidado. Ótimo. Deixa eu contar. Aspasia me disse uma coisa. Sobre Cefalônia. O que é? Ela falou que tem algum tipo de doença lá. Será possível? Minha amiga. A febre sanguínea. Não pense assim. O que quer que tenha ocorrido em Cefalônia não é culpa nossa. É sim. Eu vou até lá ver se essa epidemia é mesmo verdade. Está bem? Certo. Agradeço. Sabia que podia contar contigo. Beleza. Já vamos sair aqui da casa. Pericles. As nossas tralhas aí. Não. Estou feliz aqui. E aqui não é Cefalônia. Então você deve voltar. Para ver conquistados. Conquistado mentes brilhantes. E gosto de trabalhar para Aspasia. Ela disse que tem uma missão para mim. Te vejo em breve. Tchau Alexios. Ok carta para o mestre. Missão concluída. Missões múltiplas obtidas. Acho que são as três né. Para a gente ir atrás da mami aí. Já tem uma nova habilidade aqui. No inventário tem muita coisa lá com o level 20. Vamos melhorar o que? O que eu faço? Que é a lança melhor. O fogo aqui vai. Bora lá. Ah vamos abrir aqui. O inventário. Acho que tem várias coisas nível 20. Como eu falei. Não sei se tem alguma arma. Não. Colocar aqui. Uma arma diferente. Não arco nível 20. Manopla. V9. Level 20. Armadura. 6% de dano de guerreiro. E a bota. Essa aqui é a melhor mesmo. Vamos abrir as missões agora. A gente tem três missões para fazer. Encontre a pirata. Nível 19. Acho que isso aqui é melhor né. Por enquanto. Fica mais próximo. Então vamos lá. Acho que a gente tem que ir. Abrir aqui o mapa. Pode ser em outra ilha. Pode ter. Ah está aqui. Em céus. Já vim aqui. Creio que não. Então vamos para o navio. Cadê meu navio? Está bem aqui. O Odrasteia. Bora lá. Ok. Novo líder descoberto. Vamos lá. Aqui está mais longe né. Então. Quando eu chegar lá. Eu volto com vocês no vídeo. Para poupar tempo. Estou entrando em uma zona neutra. Por aqui é mais longe. Vamos dar a volta por ali ó. Então bora lá galera. Quando eu chegar lá. Eu volto com vocês. Vou bater. Olha lá véi. Agora. O que eu faço para sair daqui? Então. Deixa eu sair daqui. Quando eu chegar lá. Se não tiver nenhuma. Nenhum entreposto né. No meio do caminho. Eu volto com vocês. Bora para lá então. Beleza pessoal. Olha só. Olha ali. Está bem ali. Só que eu estou vendo. Que tem um cultista bem aqui cara. Para onde eu estou passando ó. Ó que uso grande. Já já a gente acho que a gente vai voltar aqui. Para esse local. Para pegar esse. Octus. É o nome dele. Está bem aqui logo. Acho que é uma fortaleza. Sei lá o que é. Vai ser uma iazinha né. Cara eu vou logo lá. Vamos lá. Acelera o vídeo até eu chegar lá. Naquele localzinho ali. Já já eu volto com vocês. Santuário de Sunião. Chegamos. Foi atacado ali por dois. Ele está bem aqui. Foi atacado por dois. Neopardo. Sei lá. Melhor eu me esconder. Vem aqui. Oh cara. Não. Tira logo esse aqui também. Ai. Amor. Eita cara. Tem muita gente aqui. Acertei um civil. Ele está muito brabo. Eu estou quase morrendo. E eu vou morrer. Tem muita gente aqui. Muito guarda. Eita cara. Não é só isso. A sua sorte acabou. Oh cara, tem arqueiro por aqui. Olha aí. Tem gente aqui por tudo que é canto. Ele ainda restaurou um pouco da vida dele. Eu vou morrer. Olha. Ah, sabia. Vamos lá de novo. Vamos ver onde é que ele está. Vamos lá. Ali ele. Não, não era esse não. Não. Oh cara, de novo. Vamos vir bem pra cá aqui. Vamos ver se tem... Oh cara, ainda tem um miserável do Caçador de Recompensa pra cá. Ah, tem gente demais aqui, velho. Tentar subir aqui. Vamos ver se vai vir gente atrás de mim. Oh, já tem um Caçador de Recompensa ali. Ah, olha aí. Tenta subir. Oh cara. Tenta subir. Tenta subir. Tenta subir. Tenta subir. Tenta subir. Tenta subir. Cadê ele? Cara, ficou muito difícil. Vamos lá de novo. Cadê ele? Cadê ele? Escondeu? Hum, miséria. Aí de novo. O filho da mãe se esconde, cara. Aí. Aí. Beleza. Mas ele caiu. Deixa eu ir lá para eu executar ele. Aí. Depois de muito tempo. O Tista é derrotado. Tá vindo uma galera atrás de mim aqui. Não vou atrás também de matar todos eles. Mas o objetivo aqui foi cumprido, né? Quero de matar mais um cultista depois de muito tempo tentando aí dar flechada nele. Até que conseguimos. Bora voltar para o barco. Ele já está aqui próximo já. Tá bem ali. Acelera o vídeo aí. Ok, pessoal. Achei melhor dar um corte no vídeo. Ficou muito longa essa nadada aqui. Mas estamos aqui já. Bora continuar até a ilha para encontrar a Xenia, a pirata. Vamos ver o que ela nos dizer e se a gente vai conseguir colocar ela também entre a tripulação aqui. Já dei aqui uma aumentada no nosso navio. Uma incrementada aqui. Acho que está ficando bacana. Eu já tenho três comandantes aqui na nossa frota. Deixa o nosso navio também mais forte, né? Vamos ver onde é que a gente pode atracar também. Era ali dentro. A trácar aqui. Amém, é. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Atracar bem ali, ó. Vamos para cá. Vamos para cá. Aqui dentro. Destroços do navigo de marinos. Atracar aqui. E tem destroços aqui, onde tem nada aqui de interessante. Bora lá, atrás da Xenia, tá por ali. Florezia, guerreiro, tá, bora logo lá. Galera, por favor. Então tem muitos piratas aqui, já novo tipo de inimigo. Galera, por favor, já vai deixando o like antes de terminar o vídeo. Eita, tem gente aqui? Gente inimiga? E por favor, deixa o comentário aí, não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Entrar aqui, vamos ver o que é que tem. Deuses tenham piedade! Quem vende escravos em qualquer lugar da minha ilha será feito ele mesmo de escravo e levado até a Ática para alimentar o sistema com o qual tentou enriquecer. Tirem esse lixo da minha frente. Achei que piratas fossem escravistas. E você é? Meu nome é Alexios. Bom Alexios, também temos fama de matadores. Então me diga porque não devo te matar agora mesmo. Casca grossa, hein? Preciso de informação, eu vim te conhecer. Me disseram que você comercializa informações. Entre outras coisas, sim. Uma mulher enorme também. Estou procurando alguém. Se esgueirar na cidade é um jeito estranho de causar uma boa impressão. Eu precisava falar com você diretamente. Não achei que seus piratas me deixariam só chegar e dar um ué. Então fala. Estou atrás de uma mulher. Ela saiu de Esparta quando eu era criança. Preciso de mais detalhes, Alexios. Ela tem marcas de nascença no braço formando a constelação de Áquila. Isso sim pode me levar a algum lugar. E quem exatamente é essa mulher? Minha mãe... Você não precisa saber. Não importa quem ela é para mim. Talvez não. Proteger, né? Essa informação aí. Aspasia é que me disse para vir te ver. Aspasia? E por que ela faria isso? Ela disse que talvez você tenha informações que ajudem na minha busca. Pode-se conseguir tudo pelo preço certo. E qual seria esse preço? Uma que você pode pagar, sem dúvida. Caramba, 15 mil? Eu não tenho. Eu não tenho tantas dracmas assim. Isso me surpreende, considerando sua profissão. Que garantia eu tenho de que você vai achá-la? Eu já conheço Mirini. Como sabe desse nome? E não é só o que eu sei. Conseguir tantas dracmas assim não é fácil. Você tem um navio e uma tripulação. Isso é suficiente para achar trabalho em Corezia. E há uma reserva de dracmas guardada no forte no outro extremo da ilha. Você quer que eu roube da sua ilha? Os outros locais não gostam muito de nós, piratas. O líder deles acumulou uma fortuna. Se eles não tiverem dracmas, não poderão fazer nenhuma estupidez. Não se preocupe. Enquanto trabalhar para mim, você é um de nós. Piratas nunca ajudam sem pedir um barco de dinheiro. Para pagar o que ela quer, tem que achar um trabalho nesta ilha. Caramba, pegue dracmas. Quanto é que eu tenho aqui? Cinco mil só preciso de... Dez mil dracmas há trabalho disponível no porto da cidade de Corezia. Corezia. Beleza, vamos arranjar trabalho então para trazer dinheiro para ela. Até o nome da mãe ela sabe, cara. Então pessoal, vou ficar por aqui. Por favor, no próximo vídeo a gente continua. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar aí o teu comentário. Deixar aquele like legal. Compartilhar esse vídeo com os teus amigos, nas tuas redes sociais, nos teus contatos. E também acionar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, beleza? No próximo vídeo a gente vai ver o que tem para fazer aqui, na cidade de Corezia. Ok? A gente volta no próximo vídeo. Até lá. Falou. Tchau. 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 Tchau.